Que nenhuma família comece em qualquer repente Que nenhuma família termine por falta de amor Que o casal seja um para um outro de corrigente E que nada no mundo separe um casal sonhador Que nenhuma família se abrigue debaixo da morte Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois Que ninguém nos obrigue a viver sem nenhum horizonte Eles vivam do ontem e do hoje em função de um depois Que a família comece em qualquer momento em saber onde vai E que não me carregue nos outros a graça de um bom E que os filhos conheçam a força que volta de amor Abençoa, Senhor, as minhas amém Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, as minhas amém Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, as minhas amém 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 Abençoa, Senhor, as minhas amém